Eu nunca ia imaginar que essa história pudesse acontecer não só em relevo, mas em qualquer lugar no nosso país. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Tinha realmente um cara com duas armas na mão, que nem um louco, dando tiro em todo mundo. Que tipo de palestra você veio daqui? Ele pegou e falou assim, essa aqui, ó. E saí e disparava, saí e disparava. A mídia não falou em crime de ódio. A mídia não falou em misoginia. Nas meninas ele ia certo na cabeça. Foi um feminicídio. Das 12 crianças mortas, 10 eram meninas e 2 eram meninos. Estamos desperdiçando a vida dos nossos filhos por conta de entregar o entretenimento sem nenhum tipo de acompanhamento ou supervisão. Esse território é um território livre. Pago bem ou pago mal. Essa luta tem que ser de toda a sociedade, de todo pai, de toda mãe. A questão que nos pega hoje é pensar como a gente vai narrar essa história. Não, não pode esquecer. Quem passou por isso se sente violentado. Parar pra pensar como você vai criar essa memória. A gente tá falando até do nosso futuro. Porque tá na mão dessas crianças. Não pode esquecer. Não pode esquecer. A gente tá falando até do nosso futuro.